Muscle Contest Rio e FBB Pro Wellness Estou aqui hoje com o atleta Pro Men's Fisic Nicolas Sangel E aí Nicolas? Veio aqui acompanhar a esposa Mais um Pro Show aqui em casa no Rio Com certeza, com ansiedade muito boa A gente está prestigiando aí a minha esposa Estamos numa perspectiva muito grande, né? De ser campeões aí O trabalho foi feito Se Deus quiser vai dar tudo certo E eu estou te acompanhando Você veio de camiseta longa aí pra tampar o shape E eu estou sabendo que você vai descoroar aí Tiozão, Emmanuel, Felipe Os caras estão conversando demais na rede social E você vai buscar essa vaga toda do Olympia aí na Bahia? A intenção é essa, né? Essa sempre é a intenção E aqui a gente também não costuma ficar falando muito É mais postar o trabalho aí na prática Sei que aí eu estou um pouco sumido Mas esse ano eu estou de volta Você pegou teu cartão profissional E foi pra caverna trabalhar É, por aí E da última vez Quando eu peguei o ProCard, né? Eu fiz a entrevista aí com o Felipe Franco Aí ele foi bem sincero, né? Falou que não achou que eu pegaria o ProCard Porque falta o volume no físico Em geral E dessa vez a gente vai trazer um físico renovado, né? Buscamos um pouco desse volume aí que faltava E a gente vai estar junto aí com o Pefê Com o Emanuel, o tiozão Batata vai assar É um dos shows mais esperados do ano Mens Fisic Pro valendo vaga pro Olympia Está todo mundo querendo essa vaga E eu estou na briga Eu estou na briga Eu sei que eu sou o menor Mens Fisic aí Que vou estar no palco, né? 1 metro e 66, mas... Isso te dá vantagem, hein? Dá pra preencher mais Dá pra abrir um assustador Baixo, mas não chegar alinhado não Vou pra abrir aí E o que pode esperar pra esse físico Que a gente vai ver em junho no palco Que os fãs, teus, teus seguidores Pode esperar desse novo shape agora de profissional? Que agora o jogo mudou, né? No Amador você passou o carro em todo mundo Pegou seu cartão O que a gente pode esperar que você em junho? Com certeza No Amador a gente preservou o máximo possível a linha Não jogamos tanto na proporção do volume E que deu certo É o que a categoria estava pedindo em 2020 E agora no profissional a gente está trabalhando Pra buscar um físico mais hard Dorsal mais larga Ambros mais largos Eleitoral mais cheio Nicolas e pro pessoal te seguir nas redes sociais Passa aí pro Instagram Nicolas Nicolas com CH galera É isso aí galera Fiquem ligados aí Sigam nas redes sociais Nicolas Rangel Nicolas Pro E vem muita novidade ainda pra essa temporada Com certeza Espero essa galera aí dia 3 Sem muita conversa Vamos mostrar o trabalho É isso aí galera Fiquem ligados aqui Cobertura do Muscle Contest Amanhã a partir das 9 da manhã Transmissão ao vivo no canal do Muscle Contest Vai Brasil!